É Baltinho, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá que a cobra vai fumar parceiro, já vai cair aí? Marcou aí? Marquei. Beleza, pulei, pulei. Aí do lado tem um turbozinho pra você ligar aí pra ir mais rápido. Obrigado. O Balta já tá lá embaixo, já até pegou uma setinha de cair rápido, né, Balta? Pô, mas eu caí aqui no trem errado, eu caí, eu não caí. Ih, mano, tô igual a minha herói aqui, mano, como é que você sabe essa porra? Tem um botão pra você pular aí, ó. Ah, tem um botão de cair. Pô, nem vi se tem gente aqui, mano. Eu não, 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 não consegui ver até agora também, na hora que eu caio. Vou pegar aquela mesma arminha que eu tava aqui lá. Ah, não tá parada automática não. Pega essa arma aqui, isso aqui é melhor. Bora, vambora que a gente vai se apicar geral. Bora, bora, bora. Tem uns cubinhos aqui, né? É uns cubinhos aí pra você fazer a construção. Ah, tá pegando automático aqui. Agora deu ruim, parceiro. Pode vir que o tuba tá armado. Vou pegar a mirazinha. Opa, essa arma aqui é melhor. E aí, Balta, beleza? Nossa, você tá bem, cara? Tem uma arminha aqui, eu vou pegar ela. Vou pegar o paletinhozinho aqui. Deixa eu ir pra casinha aqui da frente aqui. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui comigo. Deu um tiro. Boa, garoto. Calo direto? Opa, tem nas minhas costas aqui, ó. Põe aí, põe aí. Precisa não que ele já morreu. Tem mais gente aqui, mané. Só tem um cara lá em cima. Tem aquele que você matou de cima? Aquele ali eu matei. É o outro lá dentro. Lá dentro. E eu achei eu no lugar de marcar aqui. Tá aqui, tomei aqui nas costas. Suas costas? Caraca, malandro. Caraca, vou morrer. Tem muita gente aqui. Ainda botei o bagulho errado aqui, ó. Eu tô indo aí. Eu vou descer, hein. Eu vou descer porque tem cara lá do outro lado. Lá no arzinho. Eles estão trocando tiro. Eu nem peguei item de cura, velho. Deixa eu ver se esse cara tem efeito de cura aqui. Vai ver todo mundo pra cá, mané. Você viu? Aí lá onde você matou um cara, tem outro. Ah, mas eu matei dois, Raul. Então, mas lá em cima do telhado ali, ó. Ele tá até vivo ali ainda, ó. Agora eu matei ele. Matou? Ah, matei dois, tá vendo? Não, não. Eu acabei de ir matando. Ele tava caído. Tem lá embaixo, tá, Balto? Deixa eu ver se esse... Agora achei que eu tinha aqui em cima. Aqui, aqui. Safada, pina. É, bote essa porra. É, deve ser. Aqui, aqui dentro tem. Vem, vamos matar esse pau aqui dentro. Tem que me curar, mané. Dá pra curar se movimentando? Não sei, eu acho que não. Você tá atirando gente? Tem gente aí, Balto? Aí em cima tem, olha onde você tá. Não, aí onde você tá. Tem lá dentro. Mas tá atirando em mim ainda, não. A gente tá vendo esse cara. Aqui, ó. Agora eu achei, ó. Boa, caiu. Pensei que matou ele, vermelho? Não sei. Eu sei que eu dei tiros no contigo. Não, tem outra aqui, ó. Já matei outro. Foi, foi eu. Quatro kills. Vambora, moleque. Tá doido, hein? Tô me insano. Aqui na rua tinha outro. Tinha uns tiros aqui, velho. Aqui embaixo, Balto. Embaixo não tem? Caralho, o cara me destruiu, mané. Matei, mas cara, ele tirou muita vida minha. Olha lá embaixo tem, ó. Lá na casinha você tirou. Bora lá. É o amigo dele. Deixa eu me curar aqui. Nossa, a safe tá fechando. A gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que andar. Vambora. Como é que dá pra tirar a arma da mão? Não sei, velho. Safe? Já. Tá. Tô indo aí de celular, deita. Ele tá tirando, você? Já matei um palhaço ali. Deitei, deixei ele na safe. Aqui é tuba, parceira. Aqui é tuba. É o cara, filho. Uh, 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 moleque. E tinha mais cara atrás, velho. Como é que desmarca esse mapa, malandro? Ah, ele tá marcado. Tá marcado, cara, agora. Tu atirou, mas tu quer atirar aí, não foi? Não foi não, foi não. Tem uns caras aí. Vamos largar ele e vamos meter o pé, mané. Pra gente não se lascar na safe de novo. Olha lá, vamos pra safe. Tem pra safe. Tem uns caras aí atrás de tu. Agora que eu vi que você tá na frente, assim, que você achou que você tava atraso. Não, ué. Olha uma dica pra trás do safe. Que isso, que isso, que isso, hein? Melhor do que o contrário. Ih, moleque. É, que ele é nadador, malandro. Ele é nadador. Olha, o jogo tá bonito, hein, cara. Tá bonito demais, né? Esse gráfico tá lindo demais, ó. Essa partezinha aí, filho. Da hora demais, filho. Ih, rapaz, isso aqui é play. Porque nem tá atirando. Opa, tá atirando em mim. Boa, bala. Já era, já era. Deixa eu ver se eu pego o bala dele. Tem um carro vindo da frente. Olha o carro. Olha que ali, ó. A moto, a moto, a moto, a moto. Nilson, passou voando, filho. Aonde? Passou aqui direto, velho. Acho que quase me atropelou. Pô, a gente pega o loot dos caras. Os caras não tem bala, malandro. Eu falei isso agora, velho. Eu peguei uma arma de um cara aqui, mas não tinha bala. Nossa. A bala não é compatível com a minha. É. Opa, tem cara atirando, cara atirando. Cara atirando aqui comigo. Já era, já era. Bota a cara, seu p***. Bota a cara, safado. Tô nem na bala, filho. Matou ele? Matei. Tô empacente. E mais ele? Não, mas ele mesmo. Nossa, tem uma montanha grandona na frente aqui. Caraca, nós estamos matadores demais, hein? Vou ter que ir pelo riozinho aqui, ó. Eu tô vindo aqui por baixo aqui, mano. Caraca, vou ter que ir pelo rio, mano. É? É. Já era, vou morrer. Vai nada, filho. A primeira safe aí, filho, o robôzinho te ajuda. É, mas essa daqui é a segunda. Não, tô falando no comecinho, nos primeiros minutos, o robôzinho te ajuda. Aí depois que você começa a tomar dano. Eu vou morrer aqui na água, mano. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando umas malas. Não dá nem pra mim te ajudar aí, mano. Não sai da porra da água? Como é que sai dessa porra aqui? Como que sai? Bagulho lento na desgraça. Matei aqui na sorte, filho. Caralho, moleque. O jogo tá frenético. Caralho, que porra de dia é esse, malandro? Grandaço, né? Porra, é uma praia, malandro? Cadê? Tem a bagulhinha da cura aí? Não matei. Tem a paragem da cura aí? Você tem a cura? Tem, ó. Tem. Peraí, vamos subir aqui, ó. Opa. Tem um cara lagado lá, ó. Que não, a gente tá tirando água? Tô subindo. Matei ele. Como que subiu aí, mano? Só pular, pula duas vezes que ela agarra e não vai subir. Deixa eu me curar aqui, mano. Só ir pulando? É, pula duas vezes que ela começa a subir sozinha. Que ela agarra na parede. Tá, show. Homem-Aranha, malandro. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu sei que tá fechando ainda. Tem um cara aqui na nossa direita aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma coisa de bom. Olha lá, tem um carro. Vou botar pra cima, gente. O que é isso que tá brilhando? Tem um carro ali, mano. Lá, ó. Só pra ser sem bala, mano. Passei nenhuma, mas... Tô com... Só pra ser com 40 aqui. Olha lá ele lá, voando com o carro. Ah, viu. Olha nessa casinha aqui, ó. Tem bala aqui. Será que eu ainda não decorei qual bala que é de qual arma? Não é da minha. Ah, agora sim. Show. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Com skinzinha e tudo. Tô indo pra ninguém. Tá do lado de fora. Nossa senhora, eu tomei uma aqui de não sei da onde, velho. Toma, matei um. Nossa, um outro me deu um tiro aqui. O cara que eu matei, não foi não? Não sei, velho. Agora eu fiquei na dúvida. Esse caixote aí, o que? É... É o drop. Dropzão? É. Vamos lá, então. Nossa, tem um cara aqui. O cara ali. Ele vai dar três dois, velho. Opa, 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 opa. Olha, esse aqui. Esse aqui não é boot não, filho. Esse cara tá... Nossa senhora, quase que me matou. Me curando, me curando. Caraca, esse cara é... Que bom, hein? Tem granada? Tem, mas não acerta daqui não, filho. Vou aqui pra frente desse ônibus aqui. Que eu tô no ônibus aqui, ó. Nossa senhora! Me deitou, velho. Que que é isso? Esse cara me deu uns dois tiros. Tá onde? Eu tô no ônibus aqui, ó. Na frente do ônibus. Cadê o ônibus? Que eu não tô vendo o ônibus. Morreu, bala? É só o deles, eu tô caído aqui. Ah, tu tá aí embaixo, né? É. Tá jogando bomba, né? Tem um nas minhas costas, mano. Agora eu tirotei até falar chega, filho. Olha logo, ele tá ruxando. Nossa senhora! Caiu de novo, bala? Morreu, velho. Caralho! Era outro, velho. Juntou... Iam atrás da gente. Tu morreu, bala? Morri, velho. Eu quero ver o outro que tá aqui, mano. É só você, só tem um pé. Isso aí, ó. A gente é do seu lado, só o moço, só. O que que é isso, hein? Falta só um. Já não deu. Putz grilo, malandro. Muito bom, velho. Caraca, malandro. Ah, moleque. Top, top, top. Bagulho top, malandro. Essa foi top mesmo. Boa, boa, boa. Caraca, malandro.